Música Olá, o que o Brasil ganha com a Copa do Mundo? Sobre esse assunto eu converso com o Ministro-Chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Gilberto Carvalho. Ministro, que balanço o senhor faz da realização da Copa do Mundo no país? Olha, Thaís, nós estamos de fato muito satisfeitos com a Copa. Simplesmente porque aconteceu na Copa aquilo que a gente sonhava, desejava e tinha muita convicção de que ia acontecer porque nós tínhamos que superar definitivamente o complexo de vira-lata. Aquela história de que o Brasil não é capaz de promover grandes eventos, acolher tanta gente. Nós já tínhamos experiência de grandes eventos no país como a Jornada Mundial da Juventude, a Rio Mais 20, o Carnaval que acontece todo ano nas nossas grandes cidades e assim por diante. E mais do que isso, nós confiávamos que o investimento que nós tínhamos feito, seja nos estádios, seja nas obras de infraestrutura, eles iam ficar adequados para a Copa. Nem tudo ficou pronto, é verdade. Nós temos autocrítica de reconhecer que as obras não ficaram todas pontas, mas aquilo que foi essencial para a Copa, a realidade mostrou, aconteceu. Agora, o mais importante é o seguinte, é que o povo brasileiro mais uma vez deu um show. Não adiantava nada de obra, nada de nada, se nós não tivéssemos um povo com essa capacidade de acolhimento, com essa disponibilidade, com essa diversidade cultural que desmontou a resistência de qualquer pessoa que aqui chegou e que saiu, portanto, encantado. E essa receptividade vai nos render, inclusive, eu tenho certeza, um aumento do nosso turismo. Nós precisamos crescer muito em turismo no Brasil e eu não tenho dúvida que um dos legados da Copa, um dos resultados vai ser a multiplicação dos números na área do turismo, o que gera emprego, gera mais esperança para tanta gente. É isso. E, ministro, muita gente questionou os gastos com a Copa do Mundo. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Eu acho que as pessoas que questionaram os gastos com a Copa do Mundo, olhando agora, devem estar um pouco envergonhadas de falar o que falaram. Porque, na verdade, os nossos gastos são ridículos se você pensar na proporção do que nós investimos em saúde e educação. Já pude dizer isso mais de uma vez. Nós gastamos nesses quatro anos 100 vezes mais em saúde, só em saúde, do que nós gastamos nos estádios. E os estádios não são contraditórios com a saúde, porque eles são investimentos que também rendem mais divisas para o país, porque atraem mais público, como aconteceu agora na Copa. O que o país ganha de renda na Copa nos permitirá investir ainda mais nessas áreas todas. Portanto, sinceramente, nós não temos medo de nenhuma investigação, não temos medo de nenhuma crítica, porque eu acho que a realidade mostrou-se tão forte, de maneira tão contundente, que valeu a pena a Copa, que agora a gente tem mais é que celebrar. Apesar do 7 a 1 para a Alemanha, mas se nós perdermos a taça, a Copa como evento, nós sem dúvida ganhamos. Isso ninguém vai tirar de nós. E, ministro, cerca de 10 mil famílias foram deslocadas para as obras da Copa do Mundo. Como é que foram feitas essas remoções? Normalmente, essas remoções são feitas a cargo do poder local. Você vai construir um viaduto, vai construir uma avenida. Às vezes, no estádio, praticamente, nós não tivemos remoção por conta de estádio, propriamente dito. Foram pouquíssimas. E aí, há um processo em que você tem que indenizar aquela família, ou financeiramente, ou construir para ela um outro lar, uma outra casa. E a nossa preocupação é exatamente em acompanhar esses casos, para que nenhuma dessas famílias fique desalojada. Essa é a nossa preocupação, que é nada mais do que a nossa obrigação. Você não pode, é um crime, se tirar alguém de um lugar e deixá-lo ao relento, ao abrigo, ou em condições piores do que ela estava antes. Então, isso nós temos trabalhado com afim, que vamos continuar, até o final do governo, cuidando dos casos que ainda permanecem não totalmente resolvidos. Obrigada, ministro, pela entrevista. Do Rio de Janeiro, Thaisa Dias. Do Rio de Janeiro, Thaisa Dias. Do Rio de Janeiro Do Rio de Janeiro, Thaisa Dias. A CIDADE NO BRASIL